Eu sou a gente da Márcia, mas eu não sou ela. O Orlando disse que se assustou quando chegou aqui, imagina o meu susto agora, né? Porque nós somos acostumados a ouvir os padres falarem, somos acostumados a ouvir o bispo falar. E agora eu me colocar diante dessa assembleia assim, como diz a um filho, sim, não é? Mas assim, meus irmãos, olha, tem muito, meio sem jeito, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Primeiro, nós agradecemos profundamente porque tenham, me parece que é uma iniciativa certamente de D. Orlando, mas apoiado por todos vocês, que tenham tido essa iniciativa de virem fazer essa peregrinação no santuário realístico no ano sacerdotal.